Caraca, é a primeira pessoa que eu vou encontrar, que eu vou conversar de verdade depois de muito tempo. Meu Deus do céu, eu não sei se eu tô preparado pra isso. E que bom que o Zordon botou esse programa no meu celular pra mim procurar alguma pessoa. Sei lá, sabe? É estranho, né? Eu sou um clone, então eu não devo, tipo, satisfação pros outros. Tipo, eu não tenho nada com os outros lá, então essa é a minha vida e a vida deles lá é a vida deles. Mas enfim, qual que é o nome da pizzaria? Pera, tem que tirar a armadura que eu tô perto. Pizzaria Max Miolo, o melhor sabor italiano. Hum, que legal. Olha só, me deseja sorte. Me deseja sorte aqui, vagalona. Tu sabe falar, vagalona? Acho que não, né? Acho que foi a impressão minha. Enfim, caraca. Eu tô meio tenso, quem será que é? Eu não vi direito, era uma loira. Nossa, era uma garota loira, ela parecia bem bonita. Bem bonita mesmo, bem normal até então, né? Ai, ai. Mas enfim, é aqui, olha a pizzaria, cheguei nela. Hum, deixa eu ver. E é infiel, eu quero ver você morar num hotel. Aqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai esperar eu... O que que é isso? Hum, pera. Quem vai enganar? Essa não é a Harley Quinn, né? Será que essa é a louca? Ai, meu Deus, eu não vi direito. Você não vai mudar! Eu vou embora. Meu Deus, eu vou vazar daqui enquanto eu tô a teipa ainda. Ainda bem que ela não me viu. Vai, vai. Vaza, vaza, vaza. Vaza de fininho. Fiei, infiel. Vaza de fininho. Ai, meu Deus, eu tô saindo da rua, ainda bem. Ai, meu Deus, eu vou colocar a armadura antes que ela veja. Deixa eu colocar aqui. Deu. Vaza desse local. Ai, meu Deus, senão... Ei, Jean! Jean, eu vi você! Ixi, e agora? Será que eu volto ou será que é... Jean! Ai, meu Deus, a louca tá ali. Ah, não. Jean, vem aqui falar comigo. Que que... Alecuna! Você, é você nesse site? Da onde? Olha aqui, tu tá loira, normal. Tá, tu é loira. Ué, então? Tu tá toda, sei lá, toda ralequina, sabe? Então quer dizer que a gente combinou? É, eu combinei errado, tchau. Não, eu não combinei, eu tava... Eu vim pedir uma pizza aqui nesse local, por alguma casa. Oi, amigo. Uma pizza de calabresa, por favor. Não, eu só tenho peperone. Como assim? Saindo na pizza de peperone. Tudo bem, tudo bem. Vocês usam um cartão aqui, né? Então, eu vou usar minha transferência aqui, ó. Só vai. Ah, tá. Obrigado. Só cartone maestro. Ah, sim. Não, menina, não, é você mesmo. Não, não, eu... Olha aqui no meu celular. Não, aí tá... Não, mas... Eita, parece eu, né? Mas... Não. É você? Não. Não é, olha isso. A gente combinou, aceita isso. Eu não combinei nada com você, tá louca, mulher? Amigo, peraí. Sim. Amigo. Para com isso. Então me ajuda... Eu já te chamo Max. Max. Ah, agora faz sentido. Max, tu... Me ajuda a sair do restaurante e finge que o meu cartão deu inválido e me dá um assunto. Eu tô escutando isso, já. Meu amigo, sente-se, vamos consumir e aí eu posso ajudá-te. Ah, sim. Então tá, então tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, se sente, Arlepina. Boa. Boa escolha. Não, 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 não. Aqui. Aqui. Temos pizza de peperone e de peperone. Isso aqui é de peperone. Não, eu quero pizza de mussarela. Pode ser de peperone? Uma para... Mussarela. Tu já me deu uma pizza. Essa pizza tá crua? Pizza não tá crua, não. Essa pizza tá crua? Ela não tá. Porque tá escrito... Essa pizza tá crua, Aliepina? E é... Tá. Ó, amigo. Quero pizza bom. É a de peperone com um buraco no meio. Parece uma rosquinha, essa porcaria. É pizza de peperone. Ai, entendi. Tá bom, Aliepina. Fala o que tu quer, mulher. Essa pizzaria tá uma porcaria. Meu Deus do céu. Por que? 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 Maxx? Maxx? Por que essa pizzaria só... Só teu e ela é falido assim? É tão falido? É... Com um buraco no meio. Ó, dá um jeito nessa pizza que tá muito ruim. Então, Aliepina, vai. Quero pizza mesmo. Vai, vai. Olha, honestamente, eu gostei da pizza. Tá boa, Maxx. Tá boa. Obrigado. Até que tá bom. Tá, mas e aí o que tu quer da vida, Aliepina? Ai, meu Deus. Ué, nosso encontro, a gente combinou no aplicativo. Ah, eu não sabia que era tu. Vamos desmarcar e vamos, sei lá. Não, 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 não. Você tem que aceitar, Dian. Ai, ai. Minha dignidade, infelizmente, não vou recusar. Tá bom, vai. Que gostoso. Ai, tô cheio, Aliepina. Posso ir embora? Não, não, não. Ai, que é muito chata, mulher. Tu devia ser mais... Olha, se tu fosse mais legal, talvez eu vinha trair sem você. Mas, sei lá, até nunca. Eu tenho um presente pra você. Sério? O que que é isso? Ai, eu coloquei aqui atrás, foi mal. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, o que que tem aqui dentro? Uma coisa? Tá, e como é que eu abro? Você pode abrir em casa. Mas eu quero abrir aqui agora. Agora fica curioso. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá bom, eu guardo. Tem um presente pra você. Eu guardo. Peraí que eu abro pra você. Ah, então tá, abre. Eu abro pra você também. Abra pra mim. Ai, meu Deus, se for... Olha, já tô te falando que se fizer algo... Aqui. Ah, eu vou embora. Tchau. Tchau, Jean. Não. Não, vai embora. É isso que eu falo. Tu é louca. Se tu fosse mais normal, mais normal, eu poderia gostar de ti. Especialmente pra você. Sai, nojenta. Sua nojenta. Jean, peraí. Não. Então tá bom. Tá. Pera, pera. Antes de contar o segredo. Me salva, amigo. Me salva, socorro. Ela é louca. Ela é louca. Madora Mia. Solta, me salta. Madora Mia. Conseguiu, conseguiu se o que? Tu tá louca? Oxe, nem... Eu te beijei. Da onde? Beijou errado. Então eu sou louca. Eu vou embora logo. Tá, mas... Vai. Não. Não. Ela me beijou. Madora Mia. Ele sabe que eu sou... Ai, meu Deus. Eu vou ter que bater na cabeça dele até ele desmaiar, porque ele sabe que eu usei a armadura. Toma! Não. Madora Mia. Não. Excuse. O que faz isso com o Max? Aqui, ó. Ele me manda. Pera, pera, amigo. Pera. Tudo bem. Não vou fazer nada. Olhe para mim. Olhe para esse celular. Tá olhando? Não. Sim. Tudo vai ficar bem. Deu. A memória dele está apagada. Ma... Ma... Mama Mia. Ma... Que... 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 Ove? Eu tenho... Eu tenho que trabalhar. Vem cá, Alequina. Preciso te contar um segredo. Chega. Olhe bem para o celular. Não! Olha para o celular. Eu não caio na sua. Olha para o celular. Eu não caio na sua, não. Tem uma foto minha aqui. Eu não caio na sua. Só de... Só de calça. Ah? Peraí. Não, mentira. Ai, vai... Ai! Droga. Ai, olha direito. Senão não dá certo. Tá bom. Tô olhando. Nossa, tá muito convencente. Tô muito chata. Eu vou embora, Alíquina. Tu... Tu é muito louca. Quando... Se um dia tu for normal, quem sabe? Mas... Não! Não, Jean! Não, não! Não faz isso! Não me deixa! Bom, veja pelo lado bom. A gente combinou, admite! Tá, a gente... Ah, combinou. Mas tu é muito esquisito, sabe? Quem sabe, se um dia tu for normal, a gente se encontra... Ah, mano. Olha o que eu faço com a tua orelha. Ah, não! Mas eu peguei especialmente pra você. Sai, louca! Você é... Você é louca! Enfim, ó... Se um dia... Não, dane-se. Tchau. Eu vou embora. Tu não... Tu não... Não! Não! Sai daqui, Alíquina. Ah! Tchau, vai embora. Um dia você vai aceitar. Me tira daqui! Relaxa, que uma hora descongela. Isso foi pra você ter me beijado. Sua ladra de beijo. Você vai aceitar isso ainda? Ah, é. Ok, ok, ok. Falou. Ah, olhando pro lado bom, não foi tão ruim assim. Até que ela beija bem. Bem pouco. Enfim. Hum... Não era o que eu esperava. Ah, fazer o quê, né? Ai, meu Deus do céu. Acho que eu só sou perseguido por louca. Acho que eu não nasci pra chamar a voz gemelha nesse mundo. Vai entender. Quem sabe um dia, né? Enfim.